Gi, me ajuda a me blindar de pessoas que adoram fazer você se sentir um lixo e quero aprender a me blindar dessas pessoas. Então, primeiro assim, não dê mais importância pra essa pessoa do que ela merece. Entre ela e você, você é a mais importante. Então, cuide da sua autoestima, fortaleça sua autoestima, sua autoconfiança. Como? Primeiro, você pode ser uma pessoa mais seletiva, escolher com quem você vai conviver ou não. Segundo, quando essa pessoa vier falar com você, de repente, sei lá, é uma pessoa que convive praticamente todos os dias, no trabalho. Não tem como você mandar a pessoa embora. Não dê importância pro que ela fale, literalmente. Ah, isso que essa pessoa falou é importante? Não. Então, o quê? Foda-se. Pronto, falei. Tá bom? Duas ações simples pra você ter. Tchau.